Fala pessoal, beleza? Leonidas Borges aqui de novo. Hoje eu quero te passar algumas dicas para você fazer o spot embutido. Fazer serviço em gesso, drywall. Esse serviço aqui é no gesso, que para mim eu acho que é um pouco mais chato. Drywall é um pouquinho melhor. Mas vamos lá, eu vou te passar aqui alguns detalhes. Então, eu já estou conferindo as medidas. 40 cm deu ali. E entre um e outro aqui, 40 cm também. Também tiro a medida da parede. Dá uma olhada. E isso tudo antes de alinhar com o laser, né? Então, eu já tinha feito a medida, já marquei. Mas mesmo assim, eu confiro novamente a medida, que da parede é 42. Então, eu sempre confiro novamente para evitar de furar errado. Então, aqui é o spot que a gente vai usar. Esse aqui é um spot com bocal I-27, ou receptáculo. O pessoal chama de vários nomes. Mas eu vou utilizar aqui lâmpada par 20. Esse aqui foi o arquiteto que fez o projeto. Então, o único problema é que esse spot é quadrado. Esse aqui é chato de instalar. Então, o que eu faço? Eu faço uma moldura, ó. Seria um gabarito, talvez, alguma coisa assim. Então, eu marco o tamanho dele, ó. Lógico, tem que ser menor que a aba, mas ele tem que ser um buraco suficiente para encaixar a parte que fica embutida, né? E eu faço um furo no meio para centralizar. Então, vamos lá, ó. Já fiz a marcação. Agora, eu furo com a furadeira, porque o gesso é muito chato para furar. Ainda se você pega na emenda do gesso, é pior ainda. Então, eu furo tudo com a furadeira. É mais rápido para eu poder fazer a marcação centralizada. Se o gesso estiver tranquilo, você pode fazer com a chave Philips, por exemplo. Mas eu prefiro garantir que a furadeira o serviço fica mais rápido. Então, aqui vão quatro spots. Então, está aqui já os furos prontos. Agora, eu coloco uma chave Philips, ó, no meio do gabarito, para poder centralizar, ó. Então, já estão todos na mesma medida e eles estão alinhados. Agora, eu preciso cuidar a rotação desse spot, ó. Eu não posso deixar na rotação errada. Então, se você tiver já um nível a laser, agora é hora de usar. Já liga o nível a laser para você já fazer a marcação correta. Evita de você ficar fazendo muito ajuste. E esse tipo de spot é chato. Tem pouco espaço para ajuste. Então, pessoal, eu já fiz a marcação. Olha só como é que ficou. Agora, tem mais um segredinho que eu costumo fazer, ó. Eu não vou cortar aqui com a serra direto. Eu vou cortar toda a lateral, mas não vou direto com a serra. Por quê? Porque o gesso é muito chato. Se é no drywall, é facinho. Você só força ali um pouquinho e você serra muito fácil somente com a serra de drywall ou de gesso. Agora, quando é gesso, ó, o que eu faço? Eu faço um furo com a serra copo. Aqui, ó. Furo feito. Agora é só tirar. Aqui, pelo jeito, pegou uma emenda, ó. Porque ele não soltou direto. Quando não pega emenda, ele solta direto. Olha aí, ó. Realmente, ele pegou uma emenda. Nessa parte aqui é mais complicadinho. Mas aí, eu vou serrando e vou soltando, ó. Pegou até arame ali, ó. Dá pra ver o arame lá em cima, ó. A gente enxerga lá em cima como é que tá. Agora, fica simples. É só a gente ir serrando com muito cuidado pra não arrebentar todo o gesso. Olha lá, ó. Já tirei toda essa parte. Agora, é só cortar essa parte quadrada conforme tá na marcação aí, ó. Aqui tem que ir com bastante cuidado pra não pipocar o gesso. Tô alinhando novamente aqui, ó. Conferindo o alinhamento, ó. No vídeo, não dá pra ver muito bem. Mas aqui, eu consigo enxergar que tá tudo alinhado, ó. Então, eu posso cortar conforme a marcação. Já coloquei ali a lâmpada. E eu vou ajustando o spot até ele encaixar normalmente, né. Ele tem que encaixar bem. E além de encaixar bem, ainda tem que ficar alinhado porque ele é quadrado. Tem alguns spots que são quadrados a parte de fora, mas a parte de dentro é redonda. Esse é tudo quadrado. É muito chato esse spot aqui. Já vou avisando. Eu deixo o laser ali pra quando encaixar, ver se tá alinhado. A rotação também do spot. Então, pessoal, espero que eu tenha ajudado aí com essas dicas de como eu faço. Tem várias maneiras de trabalhar, mas essa é a maneira que eu faço pra instalar os spots aí no gesso. Pessoal, deixe seu like, compartilhe esse vídeo. Um abraço e até o próximo. Tchau. Tchau. Tchau.